Uma criança estava brincando na rua, né, como de costume as crianças gostam de brincar na rua, e no caso estava jogando bola, e em um momento, nessa brincadeira, ela veio a cair, né, enganchar a perna dentro desse bueiro. Na verdade, na grade, na grade aqui de proteção do bueiro. Ah, então é esse bueiro aí que a gente está vendo na imagem, tem essa grade aí, a criança não chegou a cair lá dentro do buraco, não, ela ficou presa na grade? Provavelmente não era essa grade, né, ou era essa aí, porque a gente não está vendo nada quebrado? É, exatamente, é essa grade mesmo, desse bueiro de proteção aí, que a criança, por ser pequena, ela enganchou a perna até acima do joelho e ficou presa aí. E ao chegar no local, essa criança encontrava presa, e foi necessário a gente utilizar os nossos equipamentos de expansão, né, expansores, para fazer a retirada da perna da criança daí. Não houve necessidade de corte, de quebrar a grade, somente expansão mesmo. Tenente, e como é que está a criança? A criança chegou a quebrar a perna, cortou a perna ou não? Está bem? Então, Manuela, quando retiramos a criança, foi feita uma avaliação, né, de primeiro socorro, ela estava apenas com escoriações e não houve nenhum tipo de lesão, de fratura, e a criança está bem, né, foi liberada no local, não houve nem necessidade de ser transportada ao hospital. A criança está bem e saudável. Tadinho da criança, né, gente? Que susto, né? Como o Tenente disse, na hora que eu olhei, eu achei que a grade tivesse sido trocada, porque o espaço é pequenininho, mas a gente tem que calcular que o pezinho e a perninha da criança também, né, são fininhos, assim, então, cabem ali dentro do buraco, principalmente da maneira que vem. Tenente, essa grade, por exemplo, é uma grade que, na visão do corpo de bombeiros, é uma grade que está irregular, porque, de fato, se cabe a perna de uma criança, isso é perigoso, né? Talvez deveria ter uma outra grade ali cruzando isso, ou o espaço deveria ser menor? Pai, Manuela, pelo tamanho do bueiro aqui, é normal colocar essas grades, a exigência que tem essa grade de proteção. Pelo tamanho aqui da abertura, é uma grade irregular. Pai, a questão é que a criança é pequena, né, por ser pequena, a perninha pequena, então, acontece de, às vezes, ter esse tipo de ocorrência. Mas dentro das exigências, o que precisa é ter uma proteção. Ô, Tenente, deixa eu aproveitar que eu estou falando aqui com o senhor, para a gente fazer um alerta para esses acidentes que a gente não imagina, mas que acontecem, né? Da criança que fica com o dedinho preso na fechadura da porta, da criança que prende a perninha aí, isso acontece com muita frequência, que a criança, muitas vezes, é curiosa e faz, porque não calcula o risco, mas também, às vezes, por descuido, né? Coisa de criança e acabou escorregando ali. É, com certeza. A criança, às vezes, não tem a preocupação com a segurança, e acontece, em muitos momentos, a criança se enganchar também em grade de residência mesmo, aquela grade de proteção, né, do muro, acontece muito. São casos que acontecem por ser criança mesmo, né? Às vezes, no ímpeto da brincadeira e tal, a criança não tem noção do perigo, e que acontecem esse tipo de situações. É, né? E que sempre a gente tem atuado e dá desse suporte aí, e protegido e resgatado aí as crianças nessas situações. É, e a gente sempre mostra aqui, claro, né, esse trabalho muito bacana que vocês fazem, e claro, a gente faz o alerta para que os pais estejam sempre por perto, né, e sempre muito atentos.